Muito bem, todos estendam as mãos Com as mãos estendidas a fim de que o Senhor Envie o nosso santo padroeiro, o arcanjo São Miguel Sobre cada uma das equipes a fim de que vocês sejam verdadeiros guerreiros E santos de Deus Que com as bênçãos de Deus possam viver esse acampamento Como diz Jataziano, desfrutar e absorver tudo o que o Senhor Tem que proporcionar para cada um de vocês A nossa proteção está no nome do Senhor Que fez o céu e a terra O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Dê-se sobre vós a bênção do Deus do infinito amor O Deus da vitória, o Deus da guerra, o Deus da paz Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo Amém Diga uma coisa, ensaiaram o grito do grupo? Vamos fazer aqui por aqui de novo Que a menina fique desse lado e o menino desse lado Obrigado Obrigado Obrigado